Definitivamente o clima nos vestiários do PSG é um dos piores do futebol mundial. Ainda mais depois da renovação de contrato do Mbappé, onde o Tartaruga Ninja bateu o pé e disse que sim, ele queria ser o protagonista do time e inclusive pediu, exigiu para o presidente do PSG vender o Neymar, já que ele atua pela esquerda, uma posição onde o Mbappé também queria jogar e os dois ali não estão se entendendo. Tem treta atrás da outra, já teve disputa de bater pênalti, um queria, o outro também e no final o clima pegou de vez. Mas aí eu digo para vocês, e se a gente jogar essa treta toda para o videogame? Estamos aqui no nosso lendário PES 2021, atualizadíssimo para tentar uma super treta entre Neymar e Mbappé. A gente simplesmente vai tentar lesionar os dois, sendo que o Mbappé vai lesionar o Neymar e o Neymar vai lesionar o Mbappé. Será que vai ter uma cutscene bizonha, já que o jogo é atualizado? Ou de repente vai acontecer uma cutscene diferenciada ou os caras vão sair simplesmente na porrada? Então só vamos, rapaziada. Eu estou controlando o PSG com o uniforme titular e a gente está enfrentando o PSG com o uniforme secundário. O foco de início é dar algumas pancadas com outros jogadores em cima do Messi e do Neymar, aliás, do Mbappé e do Neymar. E depois quando a gente sentir que ele possa se lesionar, a gente dá a última pancada com o Ney no Mbappé e o Mbappé no Ney. Bizarro, mas é isso que funciona. Lembrando que a gente já fez até com o Cristiano Ronaldo e o Messi e foi muito cabuloso. Dá uma conferida aí na playlist. Peguei uma câmera aqui bem próxima, ó. Vamos pegar a primeira pancada em cima do Neymar, do time reserva. A gente pegou com o Vitinha, já tomou um cartão amarelo e não sei se vocês perceberam, mas o Neymar se lesiona muito fácil aqui. E ele já saiu meio que mancando. De repente a próxima pancada já pode ser com o Mbappé em cima dele. E tem o Mbappé aqui também. Vamos tentar uma pancada com o Marquinhos, o brasileiro. Os dois já tomaram pancadas e um cartão amarelo para cada um que bateu na dupla. Olha só essa entrada. O Mbappé veio quente e a gente pegou, nossa, bem no calcanhar de apoio. Aqui o resultado não importa, mas o Neymar deles, ó, controlado pela inteligência artificial, meteu um gorro. Tem mais uma no Mbappé. Vamos tentar de novo com o Marquinhos ou qualquer um que aparecer. Vitinha já tem amarelo, deu a entrada ali e pode tomar o segundo. A gente pode ficar até com jogadores a menos também, não vai fazer falta. Se liga na pancada. Segunda pancada em cima do Mbappé, mas essa foi frontal e dificilmente ele vai se lesionar. Vamos pegar o Neymar, cara. Segunda pancada no Neymar. Erramos. Vai de novo, vai no foco, vai na fé. Passou batido, o Neymar limpou. Mais uma. Agora ele caiu. E, ó, se liga, saiu mancando, velho. Mancando forte. Próxima pancada provavelmente ele já vai pedir a maca e vai sair ou lesionado ou para ser atendido fora de campo. A entrada ali foi frontal, mas o Neymar tem a lesão bem ativada aqui, né? Ele se machuca muito fácil. Então já vamos fazer o esquema, né, cara? Peguei bola controlando o Mbappé do uniforme titular. Vamos chegar para cima do Neymar reserva e deixar ele tomar essa bola para a gente dar uma pancada. Ó, já teve sem querer querendo o Neymar. Já deu uma pancada ali no Mbappé. Mas foi mais uma trombada, né? Que a gente fez o giro. Ele deixou até o cotovelo. Olha o Neymar. Ardiu. Boa, hein, Mbappé? Mas é o que a gente queria. Agora para chegar, chegando. Levantamos o Neymar e o juiz não deu cartão. E também, cara, o Neymar se levantou rápido. Ó, se liga. Hum, mano. Já pegou em cheia, mas o foco tem que ser aquele carrinho por trás, velho. Sai muito mais violento. E a chance de lesão, é claro, muito maior. Nossa, está recuando. Agora sim, agora sim. Pegou. Ah, caraca. Não pegou. E vai chegar, vai chegar no Neymar. Já vamos para cima. Já pegamos. Já pegamos a primeira aí, Mbappé versus Messi. Cartão amarelo para o Tartaruga Ninja. Na verdade, Mbappé versus Neymar. A entrada aí, ó. Sem bola. Mas não conseguimos pegar ele por trás, velho. Vamos lá, Donnarumma. Sai com o Mbappé. Cadê o Neymar? O Neymar está aqui, cara. Vai, agora, agora. Ah, mano. Na bola, cara. Era para dar pancada. Volta mais uma. Vem comigo, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Tomou. Os dois bateram cabeça. Pede mais essa. Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Reage, cara. Parece que ele está com medo do Mbappé. Pegou aqui e a gente vai vir nas costas. É para chegar com sangue nos olhos. Para a linha de fundo. Vai, vai, vai. Deu pancada. Vai, pancada, 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 pancada. Pancada. Vai dar pênalti. E o Neymar não se lesiona. Neymar não se lesionou. E o Mbappé do uniforme titular está sendo expulso com essa pancada. Mas está tranquilo, cara. Ainda dá para a gente fazer o inverso com o Neymar. O Mbappé reserva. Só deu realmente o pênalti. E nem o Neymar quis bater. Deixou para o Messi. Vamos tentar até pegar esse pênalti. Vai, Messi. Ah, cara. Não deu. Tartaruga ninja do uniforme branco está ali já. Já pegou essa. E a gente já vai na primeira. Pegamos na primeira. O juiz deu vantagem, o que é bom, né? A gente deu uma pancada ali sem tomar cartão. Vai, vai, tranquilo. Vamos trazer o Mbappé mais aqui para o canto. Para não ter perigo dele tomar e já bater para o gol, né? Vai dar tempo da gente correr. Vai, vai, vai. Pegamos. Pegamos em cheia. E o juiz não deu sequer a falta. Eita, excelente de novo, né? A gente machucou mais um pouco o Mbappé. E ainda não temos sequer cartão amarelo. E ele pega. Bora, Bora, Ney. Bora, Ney. Mais uma entrada. Outra falta. Cara, parece que a gente bugou o jogo, hein? Vocês viram? O Neymar já acertou três pancadas fortes por trás do Mbappé. E ele sequer sofreu falta. E o juizão está dando sequência no lance. Vamos ver mais uma trombada aqui entre os dois. Caraca, mano. Está muito atualizado isso. Está muito insano. Vai, 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 vai. Carrinho por trás. Ih, sentiu. Sentiu e caiu. Sentiu e caiu o Mbappé. Cartão amarelo para o Neymar. Aparentemente é lesão direta, hein? Não vai sequer ser atendido fora de campo. Vamos ver. Opa, juizão já chamou. Já chamou a marca. Vamos picar no esquenta. Neymar descontando a falta de humildade do Mbappé ao pedir o presidente do PSG para que mandasse o brasileiro embora. Os dois tinham uma certa amizade aí nas últimas temporadas. Jogavam sempre juntos, faziam muitos gols. E vamos ver se vai aparecer Mbappé lesionado ali na tela, próximo ao placar. Aqui tem gol do Messi na falta. Cara, foi com o Mbappé. O Neymar também se lesionou, mas não apareceu o cutscene dele. Olha só que bizarro, moleque. Não apareceu. Está os dois lesionados ali do time de branco. O do nosso time titular. O Neymar está em campo aqui. Já o outro, o Mbappé, foi expulso. De resto, é isso mesmo, cara. Olha só. O Neymar se lesionou no pênalti que o Mbappé fez em cima dele, só que não teve a cutscene. Já que era um pênalti, o jogo não mostrou a lesão do cara. E é isso, ó. Se a gente for comandar o time reserva, o segundo time, o Neymar e o Mbappé estão lesionados. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente completar o episódio, vou controlar agora o Messi e vamos tentar machucar o Neymar do time titular ali. O único que sobrou, né? O único dos Neymars e Mbappés que estavam em campo. Só sobrou ele. Bora pegar. Marquinhos. Já acertou uma no último Neymar. E ele aparentemente já vai se lesionar. Levou a mão no joelho ali. A gente tomou o cartão. E, cara, ele vai seguir. Vai seguir. Neymar aguentou de novo. Bora, bora. Caçar o Neymar de novo. Mais uma pancada. E agora já era também. A gente conseguiu simplesmente tirar todos os dois Neymars, os dois Mbappés. E conseguimos um Neymar fazendo uma lesão no Mbappé, onde era pênalti e não teve a cutscene. E depois a cutscene sim aparecendo. Mas essa aqui o Neymar segue ainda. Ele vai resistindo. Aí outro detalhe que não entrou ninguém nos lesionados, porque a gente tirou a opção de alterações. Demos outra pancada e esse Neymar parece ser indestrutível. Olha só. Arrastou com as duas pernas e ele está em campo. E Sérgio Ramos faz um pênalti em cima do Neymar. Ele ainda está em campo. A treta fica absurda. E esse Neymar é indestrutível realmente. Até o Sérgio Ramos não consegue machucar ele. E rapaziada, na verdade, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Mbappé do time reserva. Ele se lesionou no pênalti. E a gente descobriu outra coisa. Quando é pênalti, não tem cutscene de lesão. Só se for falta realmente. O pênalti e a cutscene que aparece é a do pênalti. Literalmente do árbitro indo lá marcar e não mostra o jogador que se lesionou. Como vocês podem ver, a gente desativou todas as alterações. Tivemos aí no time reserva um Neymar e um Mbappé lesionado. E no time titular um Neymar lesionado e um Mbappé expulso. A gente fez os dois darem uma pancada um no outro. Só teve a cutscene do Neymar batendo e machucando o Mbappé. Já que a outra cutscene do Mbappé machucando o Neymar foi no pênalti e ela não aparece. Tamo junto sempre e até a próxima. Eles se seguem jogando, mas até no videogame tão tritando, molecada.